Hum, entendi, entendi. No próprio PC, no caso, né? Aí eu direi, aí eu direi. Ah, tá, entendi. Tá no canal, depois dá uma olhada lá no canal. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Let's gooo! Já quebra aqui, já. Eita porra! Quebra aqui. Eu quebrei, ó, mentira, ó. Roubou, hein. Quebrei os bagulho. Câmera lenta, velho. Parece um... Uma perereca esse bicho. O que você está fazendo aqui? Você tem que sair daqui, rápido. Mas essas coisas, ali. O que são eles? Eu não sei. Eu vou fazer meu negócio para informar a autoridade. Parece que você se ameaçou. Não é nada. Só sair daqui. Mas eu estou procurando o Kenny. Ele desapareceu. Sim? Bem no dia que ele escabula a aula para poder... Poder fazer merda. Tem logo o bicho. Eu tenho um bicho para você. Eu tenho algo que eu preciso fazer. Lembre-se. A lua. Parece que nós temos... Nós estamos em uma situação real. Que? Que? Parece do Pepecaiaiaiá. Mano, sabe que tem aluno que cabula, tipo, a aula? Tipo assim... O maluco que fica na escola para comer outra aluna, tá ligado? Esse cara é maluco, velho. Já tá quebrado, já. Esse cara é maluco, menor. Tem moleque que come... Mano, tem uma reportagem que eu vi, velho. Moleque engravidou a professora, menor. Moleque de... 14 anos, tá ligado? A professora com 22, tá ligado? Moleque de 14 anos engravidou a professora, menor. Hoje em dia ele... Ele é... Ele é aquele veinho, tá ligado? Aquele veinho que cuida dos netos, ué. Ah, dá. Tá ligado? Ele cuida dos netos, mano. A professora já morreu, né? Porque a professora é mais velha. Aí só tá ele. Aí hoje ele é... Ele cuida dos bisnetos dele. Ou ele cuida dos bisnetos dele. O bichão é um monstro da máquina. Máquina, moleque de 14 anos, menor. Porra. Um homem. Uma máquina. Uma besta engobrada. De ódio. Miss Ashley. Qual foi a sua reação quando você viu aquelas criaturas? Fica perdida. Você realmente acha que você vai sair daqui vivo? Não me bugue, ok? Estou chamando os policiais. E você, Shannon? Quer comentar? Oh, não. A bateria está morta. Grande surpresa. Estou filmando por horas. Não é impossível. Ai, nada. Estúpido, telefone. Aperteu o botão de apagar a memória. Aperteu o botão de apagar a memória. Tem mais nada daqui. Aperteu. O que foi esse? E aí, dá pra ver. Tá. Você quer que eu leve a Rochelle? Ou vou com o Josh? Josh. Eu não posso morrer, não. O Josh tá ligado que ele é um personagem ali que é bom pra caralho. Vai saber o que tem dentro das coisas. Não ficar vasculhando. Perdendo o Tchample. Tchample. Mas o que foi essa coisa que aconteceu? Caraca, cara, me perdi. Tá, a gente vai ter que ir pra lá. Tava piscando. Pra cá. Pelo menos o jogo fala onde que é, né, véi. Walden, eu nunca poderia estar com essa chave ainda. Tava 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 com essa chave ainda. Acho que vai ter que usar ela pra alguma coisa, hein? Mas não sei agora não, mano. É, a outra saiu, ó. Só tem ela. Vamos encontrar esse morrano antes que eu fique escuro. Estou começando a ficar frio. Mas tá, ele vai ter que ir pra o gado... O skatista, né? Acho que aqui, nessa aqui, né? Aqui. Aqui. Aquele. 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 Não sei se a escola é grande, mano. É uma faculdade ou é uma escola? Dá pra utilizar o arame, eu acho. O arame já acabou, né? Não, o arame tá ali, ó. Tem o arame. Será que dá pra utilizar o arame aqui? Não há nada para nós aqui. Tá errado, eu acho. Ah, a gente já voltou. Então, arame aqui não. Eu acho que a gente tem que subir lá em cima, eu acho, naquela coisa. Logo do lado. Tá aqui. Tá abrindo. Será que essa arame? Não há nada. É um corte. Pramontina, corte rápido. É um corte. Aí tá pro ar, viu? It's useless. É, será? Acho que é ali, ó. É aqui. Subi lá em cima e dá a volta. Caraca, escola grande, mano. Acho que é o cara de tudo. O cara. O busquitista, né? O amigo do Josh. Claro. Caraca, eu tô perdido. É isso aqui. Ah, não tá parecido não. Ah, esse que faltou é o Carter. Carter. Josh, eu não sei quem é o Josh. Josh deve ser o skatista. Skatista, eu acho. Ah, é aqui que nós temos que ir. Tá bom. Pra cá. Pra cá. Não aperta ele não. Aí eu vou entrar numa coisa. Aqui, já não sei. Pra tomar, né? Aí. Pra cá, ó. É lá na porta. É aqui, ó. A boneca não corre não. Olha aí. Tá melhor que o atleta lá, o jogador de basquete. O Carter? O que é isso? Será que tá voltando? Tá tudo, velho. Tá tudo. É aqui, pô. Acho que é aqui, mano. Esse escurão pra carai. Já vai voltar. É nada. Tá melhor. Tá melhor. Nossa. É lá fora. Acho que você vai teleportar pra mim. Vai. Acha a... Tem que, né? Tem que... Ah, esse aqui é até onde eu tô. Tem que ir pra cá, mano. Aperta no seu personagem. Aperta no seu personagem, cara. Ela fala onde nós tem que ir. Dessa dúvida nossa. Tem que ir. Vamos encontrar o Freedman. Ele deve estar no seu ofício. Freedman... Ah, então. É aquilo que eu não sei. Ah, ó. Não vai ter que ir na mão. Tá marcado ali, ó. Tá só. Tá embaixo. Dá a volta, eu acho, hein? Eu tô aqui. Ah, mano. A cara é mesmo. Vai ter que ficar essa porta aqui, ó. Vai ter que ficar essa porta aqui ó... É aqui mesmo. Aqui, né? Parar. Basta. Tô aqui. Que tal. Vai ter que ficar nessa porta aqui ó. O que está acontecendo na escola? O que está aqui? Tem fogo amigo? Eu só sei que há algo mais. O que você está fazendo aqui? Não está chegando a nada. Se você quiser, eu posso fazer o mesmo para você por apenas 50 minutos. O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo aqui? Há algo errado? O que? Você não viu nas ruas? Como sempre? Todos os monstros caindo? É uma verdadeira caixa. Uau, cê. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas não me diga que você está fazendo aqui. Você não viu nada estranho? Sim. Tudo que eu vejo aqui nesta peça é frio. Agora ele acredita. O que as ruas estão fazendo aqui? Eu não estou brincando. Nós não podemos encontrar o Kenny. O que? Você tem que parar de me derrubar. Mesmo o Sr. Walden estava morto. Ele tinha que ir para a infirmaria. Estamos ficando aqui. Nós temos que contar o Freedman se queremos sair desta escola. Uau, sua história está começando a ficar interessante. Tudo bem. Eu vou com você. Mas você não pode me apontar. Está achando que ele está bêbado, velho? Está ilumineado, meu amigo? Você quer que eu venha com você? Vou pegar, Ed? Vou pegar o copo aí, Ed. Vou pegar mais um. Eu peguei três copas de papel. Isso deveria ser. Vou pegar mais. Caraca, eu sou um perito assim? Caraca! 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 Ele faz o que? Faz o que? Deixa eu ver qual que é o nome dele. Jot. Jaroni. Ashi. Ah, é o John. O nome. 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 Ah, tá. O nome. O nome. O nome. O nome. O nome. O nome. Ah, esse que é o Josh. O nome do Josh. O Josh. Josh Heaton. Aí, eu tenho que usar o... 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 A... O... 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 16º estudante, dia de Craig, na quinta-feira passada. Controversa de Lieferman. Mas o que a polícia está fazendo? Quando será eles vão ordenar o fechamento dessa escola? Disse o Sr. Flint ao sair da saída da delegacia de polícia após o desaparecimento do seu filho Harry. A resposta não demorou a chegar. O diretor da instituição, Sr. Friedman, convocou nessa manhã uma coletiva de imprensa. Parece que o Nath violente está causando estragos em nossa instituição. Só essa é interessado nos alunos que ficam no dormitório. Temos, portanto, de acordo com as forças da lei e da ordem, fechado o acesso local até que a ordem seja restabelecida. O fechamento do dormitório de Lieferman. Três anos após o último desaparecimento. Em Lieferman, nenhum dos quais resolvidos, Albert Friedman, diretor da escola, anunciou ofensamente que tudo voltou à normalidade, embora o autor desses crimes ainda continue solto. Parece que o fechamento do dormitório alcalmou o ardor do doente, mental responsável com esses desaparecimentos. Mano, o Sr. Friedman é um filho da puta, né, mano? Desapareceu 20 alunos e continuou tacando fudas. É meu? É meu. Tem mais nada, ó. Tem mais nada, ó. Ó, tem mais alguma coisa aqui, pai. Aqui, ó, achei. Tem um negócio piscando aqui. Ah, mano. Sei que ainda tem alguma coisa. Ah, eu vou... Eu vou preparar o Sharon. Eu vou levar três cães de papel. Isso deveria ser o suficiente. Ah, eu vou levar eles também. Eu sei que tem mais um negócio aqui dentro, ó. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Eu vou levar eles também. E aí, eu vou levar eles também. Ah. Tapa aí no chão. Boa, deixa eu ficar com o tapa. Acabou, acabou. Acabou. Tapa, tem uma portinha aí. Tapa. Tem uma portinha logo do lado, cinzenta. Passa, se insulta. Pega essa aí já, papai. A senhora quer, quer pô? Pode colocar, pô. Aperta R2. Que manda? Ah, pô, bichão gritando. Agora R1. O BKS Edu. Tá. Tá, tá, entendeu? Que antiga reserva de munição da equipe. Parece que... A lanterna aí? Quer deixar a lanterna comigo? Eu quero ficar com você Pode colocar na pistola Pode colocar na pistola Foi mal, tem uma caixa de munição ali Foi mal Quero testar esse tag aqui Tem uma caixa de munição aqui E olha que tá aqui, tá claro Essa porta é a que tava do lado ali, que tava trancada, né? É E ela, mano Caralho, eles faziam as latinhas dentro do coisa, mano Pegamos quatro, assim Tem uma porta aqui, ó É, eu ia ter que pegar o... O barco Que porra, mano? Eu esqueci dessa parte Esqueci dessa parte Não, não precisa atirar não Não precisa atirar não, pô Não precisa atirar não, pô Não gastar bala com esse bicho, não Esse bicho é muito grande Eu lembro essa parte que eu fiz com o Gogo Que era no copo, eu acho, mano É duas... Two girls in cup Trai ele pra cá Atra ele pra cá Não gasto a bala, não Não gasto a bala, não Não trai ele pra cá Aponta a lanterna pra ele Que eu posso passar Não, tem que... Você tem que aproximar, né? Aproxima, pô Não, foi pra morrer Sai! 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 Matou Ixi, maré Tem bala aqui Maré Tá saindo E aí a gente vai pegar o laço É o Two girls in cup, né? Essa aqui Eu só sei que tem algo mais A música do Batman Pegar o Two girls in cup Não tem mais nada aqui Bora Tem mais nada Tem mais nada? Tem mais lock no corner, pê Arrepio Arrepio Não tem mais nada aí, eu acho Eu vou sim enxergar nada Não tô enxergando nada Aponte essa lanterna pra cá Aponte Eu quero pegar a lanterna logo, mano Tá mal escuro, velho Ah, tá aqui, cuidado É pro vidro É pro vidro Caralho, mena Por essa aí É pro vidro É pau É o vidro Pega o vidro Vem pra cá Vai morrer Eu esqueci da save state Eu esqueci da save state Eu esqueci da save state Calma, deixa eu dar save state Calma, deixa eu dar save state Não, eu ia morrer Aí, fudeu Tá do vidro Tá do vidro aí Eu tô em save state? Perdi Deixa Aqui eu vou ter que enxergar Morreu de morte Morrida Tá, pega o copo Pega o fogo Aí eu tenho que colocar lá na... Vai ter que colocar Cuidado de não arruinar Hum Numa Numa Tá, 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 a principal Numa Não pode ser carregado mais Cadê a garrafa Cadê o asso? Aí, pegando Pega o fogo Pega o fogo Agora vai parar no ar Eu sei que tem algo mais Nós temos que ir lá, acho que nós temos que ir lá primeiro, eu acho. O rei de morte morrida. Aí não dá, né? Morte morrida não dá pra morrer assim, ó. Se a Shannon estivesse aqui, ela me dizia. Tem que deixar a cara de casa aqui, blá blá blá. Shana agora? Não, aqui velho. Aqui. Tem que pegar outra arma aí. Beleza. Arma. Aí eu jogo ácido pra ele. Tem que trazer esse copo pra lá, velho. Ah, já sei, velho, vamo lá. Nossa, isso aqui vai ser chato essa parte, hein, velho. Acho que eu lembro, velho. Tem que trazer o ácido rápido, o mais rápido possível. É verdade, porque vai... Tem que levar você? Você quer levar você? Pode ser você ou... Eu quero você. Pode sim, peraí. Não, você pode ir. Pode estar pra trás. Pode ser ir lá. Descarregar. Descarregar, eu acho. Descarregar. Descarregar. Descarregar, eu acho. Carregar. Não, mas você tá pra segurar na outra mão. Deixa eu ir, então. Deixa eu ir, então. Já que você precisa... Eu, a minha lanterna. Eu sei que há outra coisa. Mano, tem coisa aqui ainda. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem que explorar ainda, tem que explorar. Tem mais um negócio aqui. Estou positivo que ainda tem algo que está faltando. Aqui, olha. Tem uma morte por morrida. Tem uma morte por morrida. Tem uma morte por morrida. Tem algo que está faltando. Ah, vai. Uma mãozinha dele de criança. Uma mãozinha de recém-nascido. Quick, 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 quick. Vai, com você, com você, vai. Esquece eu, pode esquecer. Ainda bem que a câmera não fica segurando. Essa é verdade. Tem que ser rápido. É na próxima, tá? Na próxima coisa. Faz nada. É usar, tá? Chega lá e usa, papai. Aperta aqui. Vai. Aperte. 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 Aperte! Mano, tinha uma coisa lá na coisa onde a Ness tava, onde a Ness pegou o ácido. O cara falou que tinha coisa lá ainda. Você quer ir lá? Morreu de morto, morrida. Vamos lá, vamos explorar lá então. Agora eu posso dar agora, olha lá. Pode ficar suave, fica com a pistola, eu tô de taco de basement. Vamos explorar naquela parte do ácido que deve ter coisa lá. Tchau, tchau.